A senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, gostaria aqui de agradecer a presença do meu amigo pessoal, Adair. Uma justiça, uma homenagem, né, Adair? A gente que se conhece há alguns anos, principalmente a vida pública, nos trouxe, né, essa nossa amizade. E a gente aqui gostaria de, com esse nosso trabalho, né, essa nossa dedicação aqui no Poder Público e ter também essa autonomia de poder proporcionar a você e a sua família, né, principalmente a gente sabe da perda, da dor, né, que um ente querido, um familiar, a gente sempre tem, tive também o falecimento de um irmão que hoje também se denomina nome de uma rua, do meu falecido pai também. E a gente sabe o quanto é importante a gente poder homenagear as pessoas que assim amamos e gostamos, se fosse em vida muito melhor, muito mais, né, gratificante, mas a gente sabe dessas situações. Gostaria aqui, em nome do Adair e da sua família, poder ler um pouquinho sobre o Guilherme. Guilherme Cusi Dutra nasceu em Caxias do Sul, no Hospital Pompeia, no dia 24 de 10 de 1992, de parto natural, filho de Adair Roberto de Souza Dutra e Juni Bianchi Cusi. Morou e foi criado no bairro Fátima, onde os pais e suas famílias moravam. Iniciou os estudos na Escola Municipal Presidente Castelo Branco, depois o ensino médio na Escola Professor Apolinário Alves dos Santos, e finalizando, na Escola Estadual Raquel Cagliari Graziottin. Aos três anos de idade, foi diagnosticado com uma doença crônica, perigosa e silenciosa, a diabetes tipo 1. Imediatamente ficou dependente do uso de insulina. E com o passar dos anos, deu vários outros medicamentos para tratar os problemas causados pela diabetes. O Guilherme, o Gui, o Guitão, o Alemão, o Guile, ele tinha vários apelidos. Aprendeu a ser forte desde pequeno. Muitos cuidados, muita dor, muitas privações e hospitalizações. Mas o Guilherme seguia sempre com um sorriso no rosto. Como um bom escorpiano, ele era corajoso e seguiu estudando. Fez curso de informática na Escola de QI, porém, desde pequeno, ele tinha um talento visível para as artes, principalmente o desenho. Na adolescência, começou a se especializar em desenho na flexo informática. Entrou para a FSG, Faculdade da Serra Gaúcha, no curso de design gráfico em 2012. Foi estagiário no setor de marketing da Prefeitura de Caxias do Sul. Trabalhou em algumas agências de publicidade. E, por fim, trabalhava na execução das artes da empresa gráfica do pai. Fazia o seu trabalho com o coração, pois amava a sua profissão. Apaixonado pela arte, fez diversas tatuagens pelo corpo e amava isso. Gostava muito de assistir, jogar futebol e também de videogame. Era fã do universo dos heróis, dos vilões, da Marvel e da DC. Amava crianças, amava cães e gatos e tinha o dom de fazê-los se aproximarem por ele. Além de desenhar muito bem, era muito bom com as palavras e começou a escrever poesias. Além de desenhar bem, era muito bom com as palavras e começou a escrever poesias. Em suas redes sociais era muito ativo. Criou um blog, criou uma página na internet com seus trabalhos, como design. E pareceria, como amigo, criou uma página de poesias chamada Lixo Luxo. Do Lixo ao Luxo. E, por falar em amigos, o Guilherme tinha muitos. Ele tinha uma luz que atraía as pessoas. E, apesar de todos os problemas de saúde, o sorriso era a marca registrada dele e aquele abraço apertado que ele tinha era puro e aconchegante. O Guilherme estava, além do seu tempo, completamente amoroso, com todos, livre de preconceitos. Inteligente, talentoso, gostava de estar rodeado pelos amigos. Era uma pessoa intensa e tudo que vivia com toda a intensidade que podia. Amava a avó Cida, que ajudou a sua criação. E a avó Ceula, os tios, tias, primos, primas e pais. E a sua mãe e seu padraço, pai de coração. Sua madraça, mãe de coração. E suas irmãzinhas. O Guilherme tinha o dom de unir as pessoas. Defeitos? Tinha vários, mas quem não tem? Sua vida foi curta aqui conosco. Ele partiu um mês antes de completar 24 anos. O Gui faleceu no apartamento e que morava com a sua mãe e seu pai de coração. Dia 22 de novembro de 2016, em decorrência da diabetes. E teve uma parada cardíaca enquanto dormia. Seu lema sempre foi sempre em frente. Sua missão, cumprida com sucesso dentro do tempo que foi aqui. Saudade é o que ficou para todos que conheciam. Mas sabemos que ele espalhou amor e sempre podia, em suas poesias, mais amor, por favor. Portanto, a denominação desta via pública é uma justa homenagem a este jovem que partiu tão cedo, mas que contribuiu muito com a nossa cidade. Muito obrigado, senhora presidente, e aos familiares da senhora Daíra aqui presente. Obrigada. Obrigada, vereadora.